Se eu vou tratar as dores do paciente que ele tem no joelho, corre o risco de causar alguma dor em outro órgão? Olha, o joelho, um exemplo, estou aqui o pezinho do cliente, o cliente está aqui sentado, o cliente para mim, o pezinho aqui, o joelho é aqui, aqui é a região do joelho. Aqui também nós temos a região da área reprodutora, para homem, aqui é testículos, e para mulheres, aqui é região dos ovários. Alguma coisa que pode, talvez, ocorrer é nesses outros órgãos, que eles estão muito, o sistema que está muito próximo. Mas, de mais a mais, não vai ocorrer dano nenhum, não, eu não vejo como ocorrer dano nenhum. A não ser que você, como terapeuta, ou quem for fazer a terapia, não tenha uma habilidade tal a ponto de deixar a situação bem resolvida. Então, a gente precisa ter bem esse entendimento, que a mais realmente vai prejudicar, vai causar uma lesão. Entendeu? Eu estou dando estímulos demais, e isso pode não ser bom.